Fala galera, tudo bem? A TV Vôlei homenageando esse mês importantíssimo pra todos. É o mês das mulheres. Nós falamos com a capitã Angélica. Fizemos uma entrega de flores pra ela que vocês vão conferir agora. Angélica, essas rosas pra vocês. Num esporte tão democrático, né? Como que é ser mulher no vôlei? Ah, eu acho que ser mulher não só no vôlei, mas na vida é muito gratificante. A gente carrega uma força que é sem palavras, assim. Então, eu acho que dentro do esporte isso aparece ainda mais na quadra. Parabéns pelo dia de vocês. Obrigada. Obrigada galera. A gente que convive o tempo inteiro com elas, é com muitas delas. Então, a mensagem é que elas continuem sendo maravilhosas como elas são. E que nós não conseguimos viver sem elas. E nós da TV Vôlei desejamos o melhor ano, o melhor dia das mulheres. Vocês merecem. Mulheres da comissão técnica, mulheres torcedoras, mulheres de Bauru, mulheres do mundo. Sem vocês, nós homens, não existimos. Feliz dia das mulheres. Fica aqui um grande abraço da TV Vôlei. Um beijo a todas.